O trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 193. Parágrafo 1º. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.